O novo episódio de Digital Circus me deixou sem dormir? Hi, I'm back! E recentemente foi lançado o novo episódio de Digital Circus, ou o incrível circo digital, como é chamado aqui no Brasil, mas eu tô tão acostumado a falar digital circo que quando eu ouço alguém falar circo digital dá até um estranhamento, me diz aí como vocês falam? Enfim, o episódio 3 lançou e ele vem dando algumas controvérsias, muita gente não tá gostando muito do homing que a série tá tomando, enquanto outros gostaram bastante do novo episódio, que bem, nesse vídeo vamos discutir um pouco sobre isso e eu vou dar minhas opiniões sobre a série e teorizar sobre o futuro dela. Peck, canal de opinião confirmado? Opa, fala aí! Bom, hoje eu vim falar sobre Digital Circus, hi, mas hey, essa é só minha opinião, deus me livre! Piada indigo, não me processem, beijos, reaja um vídeo meu aí pai, tamo junto! Enfim, uma coisa que podemos ver sobre é a respeito do clima do episódio, assim como eu escrevi no título, esse episódio tem uma pegada meio terror, é claro que eu não fiquei sem dormir literalmente, eu acho que talvez esteja até um pouco de clickbait da minha parte, mas em minha defesa eu vi gente falando que acha o episódio muito assustador, então acho que tá valendo, por mais que eu não tenha achado. Enfim, o terceiro episódio cerca uma fórmula parecida com a do segundo, para quem acompanhou, sabe o Kain, ou Kain como eu preferir, cria essas aventuras meio aleatórias para os personagens para que eles tenham algo para fazer enquanto estão presos nesse estranho mundo digital, e desta vez, a aventura tem uma temática de mansão assombrada. Enfim, logo no início, nós vemos todos assistindo a Pawnee tentar segurar a respiração, e ela começa a mudar de cor, porque cada um deles reage de uma maneira peculiar quando segura o fôlego, um começa a brilhar, o outro fica com o cabelo em pé, o rosto do terceiro gira, e o Jax? Bom, ele diz que o que acontece com ele é segredo, então o Kain aparece anunciando a nova aventura, o fato engraçado é que a bolha fala algo de trás para frente, e se nós invertermos, ela diz, não posso esperar para todas as crianças terem pesadelos com o monstro. Algo interessante dessa fala é que, primeiro, ela dá um spoiler do que vai vir para frente, do monstro que irá aparecer, e também esse detalhe parece meio que uma pequena quebra da quarta parede, porque, como muitos sabem, Digital Circus tem uma base de fãs que inclui muitas crianças, mesmo que a série não tenha sido criada exatamente para esse público, parece que os criadores estão bem cientes disso, e esse tipo de comentário me faz pensar, será que eles vão abraçar esse público infantil, e seguir um caminho mais familiar, mais family friendly, ou será que eles vão ignorar e continuar fazendo o que quiserem, sem se preocupar com esse aspecto, é curioso porque a série não tem nada de impróprio, mas também não é exatamente inocente, há palavrões aqui e ali, e embora eles sejam censurados, é mais como uma forma de piada do que realmente uma censura em si, tipo em uma das cenas do episódio, quando a Zubo fala algo, dá pra ouvir perfeitamente o que ela disse, mesmo com o som e por cima, não sei se foi um erro da dublagem, ou se foi proposital, mas acabou sendo a censura menos censura que já vi, mas quem sabe né, talvez os produtores queiram manter esse tom ligeiramente provocativo, sem se preocupar totalmente em ser safe pras crianças, mas seguindo a história geral vão pra maçã assombrada, e todos eles vão pra lá e conversam no caminho, e aqui começa a divisão dos personagens, no caminho, o Jax, que como sempre sendo meio babaca, é quem gosta de causar problemas, ele joga a máscara da Gangly na porta, fazendo com que o Kingo pule para pegá-la, o que acaba puxando a entrar junto, isso os leva a se separarem do grupo e entrarem na porta mais difícil, havia duas portas, e eles tinham que escolher se iam entrar na porta mais fácil ou mais difícil, vamos dizer assim, e por caso do Jax, a Pony e o Kingo acabaram indo sós na porta mais difícil. Aqui uma coisa interessante é que parece que cada episódio vai focar na relação da Pony com um personagem diferente, no episódio 2 o foco estava na Hagatha, com aquela impressão dela de que a Pony a não odiava, já nesse terceiro episódio o foco é o Kingo, se continuar assim talvez no próximo vejamos mais sobre a Gangly e o Shuto que o Jax será o último a ser explorado, o que faz sentido considerando a sua personalidade. Enquanto isso temos uma subtrama envolvendo o Kaini e a Zoobo, o Kaini está tentando animar as coisas com a sua aventura e meio que assumiu o papel de psicólogo aqui conversando com a Zoobo, e ela revela algo bem profundo, a razão dela agir de maneira tão apática e desinteressada é que ela odeia o que se tornou, isso traz uma camada emocional interessante porque como sabemos todos os personagens estavam presos nesse mundo digital e antes disso eles eram pessoas normais, e a Zoobo não parece suportar a ideia de ter se transformado nesse ser todo desconjuntado feito de peças aleatórias. Em algum momento a Zoobo fala mal das aventuras do Kaini e quando ela começa a criticar as aventuras que ele cria, dizendo que elas sempre acabam causando algum problema para alguém, isso leva o Kaini a bugar, literalmente distorcendo todo o ambiente ao seu redor. Mas voltando a Pomli e o Kingo, eles estão explorando a mansão e acabam envolvidos em uma espécie de roleplay, onde eles encontram uma fita de gravação, onde um caçador diz ter caçado uma criatura bizarra. Eles começam a procurar uma chave para escapar, mas logo o Kingo encontra outra fita que alerta sobre a necessidade de ficar de olho na criatura, caso ao contrário, ela ataca, e claro como era de se esperar, a criatura aparece e ataca justamente quando eles não estão olhando. É legal que nesse momento eles viram dois olhinhos em 2D e meu Deus, que animação bonitinha! Realmente, animação 2D supremacy não tem jeito. Digital Circus é lindo com certeza, mas cai entre nós que se fosse 2D ia ter um charme a mais tão especial. Enfim, no meio dessa confusão eles fogem para o elevador, ao invés de subir, o elevador desce e eles chegam numa espécie de adega com mais fitas e um corpo estranho. O Kingo ao ouvir uma das fitas parece se identificar com o que o homem da gravação está dizendo sobre se tornar um monstro na tentativa de proteger alguém e isso nos dá pistas sobre o passado do Kingo e o motivo de sua atitude mais sombria, porém isso vai ficar mais claro mais pra frente, eles acabam pegando uma arma que estava no corpo e são atacados por uma criatura sem cabeça, porém a grande virada do episódio vem quando a fita revela que a criatura não era um monstro e sim um anjo e o caçador enganou todos para roubar o corpo deles, pobre Pauline cada vez mais traumatizada. E eles são mandados para um inferno, bom eles não estão indo para um inferno real já que isso é tudo um jogo criado pelo Kai, porém ela fica cada vez mais maluquinha, eu acho que eu também ficaria. Não Pauline, você não está literalmente no inferno, isso é uma simulação. Bom, a Pauline tenta passar a ficar correndo pelo outro lado, mas os bichos entram nela, mas o Kingo expulsa eles na base da paulada, a Pauline começa a ficar toda tristonha novamente, então o Kingo começa a falar com ela e pede desculpa por ter colocado ela nessa situação, a Pauline então percebe que ele tá mais lúcido e são do que o normal e então ele nos revela algo interessante, ele revela que ele gostava de ficar cercado pela escuridão, já que ele se lembra da esposa dele, que foi corrompida, que quando ela tava naquele forte de travesseiro, a escuridão a acamava, até ela enfim ser levada para o porão. Isso é algo bem interessante, já que nós podemos entender o porque ele parece se identificar com o cara da fita, além também de traçar um paralelo no episódio 2 onde no finalzinho, enquanto ele estava com um balde na cabeça, ele disse lembrar do dia em que a Agatha chegou no circo, porém quando ele tira o balde, ele esquece, ou seja, quando tá escuro, o Kingo fica um pouco mais lúcido, e isso é algo que já vinha dado as pistas no episódio anterior. Esse tipo de desenvolvimento de personagem é algo que me agrada bastante, eu realmente espero que eles explorem mais o passado de cada um, porque honestamente ainda me incomoda que eles estão presos nesse circo e agem como se fosse a coisa mais normal do mundo, ninguém parece se questionar muito sobre como foram parar ali ou se querem sair desse lugar bizarro. Eu sei que, tecnicamente, eles não se lembram de quem eram antes de estarem no circo, mas eu acho estranho que eles não demonstrem nem um pouco de curiosidade ou vontade de escapar dessa realidade, é como se eles só tivessem aceitado o destino deles, o que por si só já é um pouco bem perturbador. Mas voltando ao episódio, após a revelação sobre o passado do Kingo e toda essa relação dele com a escuridão, ele e a Pawnee começam a sair daquela situação usando um truque de segurar a respiração, o que acaba funcionando, eles escapam e se encontram novamente com os outros personagens. No final, há uma troca engraçada entre a Jacques e o Pawnee, o Jacques, com seu jeito sempre sarcástico, pergunta como foi ficar presa com o Biruta, se referindo ao Kingo e a Pawnee surpreendentemente responde com um sorriso dizendo que na verdade não foi tão ruim assim. E assim, o episódio termina. Agora a grande questão que fica, o que eu achei desse episódio? Bom, no geral, eu achei que foi um episódio bom, não foi incrível, nem foi algo que me fez pirar, mas não foi ruim. Eu acho que o grande problema para algumas pessoas foi a repetição da fórmula que vimos no episódio anterior, muita gente esperava que Digital Circus fosse uma série mais cheia de mistérios e enigmas complexos, algo envolvente mais do que simples aventuras episódicas criadas pelo Kine. Quando eu postei na aba comunidade do canal perguntando se a galera estava animada para o novo episódio, percebi que muitos estavam meio desanimados, isso me deixou em dúvida se eu deveria fazer esse vídeo ou não, a verdade é que parece que o entusiasmo com Digital Circus deu uma forma diminuída, pelo menos entre alguns fãs, e olhando para o feedback que eu recebi faz sentido, e talvez esse vídeo vá até um pouco mal, mas tudo bem. O segundo e o terceiro episódio seguiram basicamente a mesma estrutura e quem esperava por algo mais diferente pode estar se sentindo um pouco decepcionado. Uma coisa que eu ouvi muito sobre as teorias em torno da série foi que no início a comunidade estava cheia de ideias sobre o que poderia estar acontecendo naquele universo, quem eram os personagens antes deles estarem presos no circo, como eles iriam escapar e qual seria o grande mistério por detrás de tudo isso. No entanto, depois desses últimos episódios as teorias começaram a mudar de foco e agora em vez de especular sobre o enredo e o mundo de Digital Circus parece que as pessoas estão mais curiosas sobre o que vai acontecer no próximo episódio, o que de certa forma muda a a expectativa original que muitos tinham sobre a série. Isso não quer dizer que a série perdeu completamente o charme ou o mistério, ainda há muitas perguntas sem respostas e é possível que a trama dê uma guinada mais interessante nos próximos episódios, mas acho que por enquanto o foco maior está sendo nos personagens e no desenvolvimento deles e em como eles estão lidando com a situação de estarem presos nesse ambiente digital. Isso pode não ser o que todos esperavam, acho que muita gente estava esperando uma série, talvez com um pouco mais de enigmas e mistérios, isso foi algo que ao menos o Vini me disse quando eu perguntei. Mas bem, eu gostei bastante de como o episódio desenvolveu o Kingo, ele, que até então era um personagem um tanto quanto esquisito e misterioso, mostrou uma nova camada emocional e acabou até se tornando o favorito de alguns, isso é algo que eu aprecio, saber que ele tem um passado trágico com a esposa dele e que a escuridão o acalma porque o faz lembrar dela, traz uma profundidade que eu espero ver sendo explorada mais nos próximos episódios e honestamente, eu espero realmente que a série continue a nos mostrar mais sobre os outros personagens também, tem tanto potencial ali. Até a Zubou que foi mais algo de segundo plano também foi explorada nesse episódio e isso é bem interessante, mas eu entendo quem ficou desapontado, como eu mencionei antes, algumas pessoas estavam esperando uma série cheia de mistérios e teorias bizarras para debater e até agora isso não aconteceu tanto quanto elas esperavam, mas quem sabe, talvez a série ainda vai surpreender, afinal a gente está ainda no terceiro episódio, tem muita coisa para acontecer. Agora vamos pensar um pouco sobre o futuro da série, tipo o que será que vem aí? Na minha teoria, como eu disse, a cada episódio a gente vai ver um pouco mais do passado desses personagens, eu acho que o próximo episódio, como eu sugerei antes, pode focar um pouco na Gangly, explorando mais sobre quem ela era antes de entrar nesse mundo digital e como ela está lidando com essa nova realidade. Seria interessante ver como cada um dos personagens está processando essa transformação e isso pode acabar nos dando mais pistas sobre o grande mistério de Digital Circus. Eu confesso que eu também faço parte da maioria que queria ver um pouco mais de teorias e também ficam me perguntando se que em algum momento vamos descobrir como eles foram parar nesse circo, será que foi um acidente? Será que alguém os colocou lá de propósito? E como eles vão conseguir escapar? Mas eu acho que a série está construindo algo maior nos bastidores, justamente como foi mostrado o Kaine bugando, deve ter algo a mais aí. Eu acho que é isso que a maioria que se sentiu decepcionado queria saber. Mas enfim, esses foram os meus pensamentos sobre o terceiro episódio de Digital Circus. No geral, foi um episódio interessante, mas não foi tão empolgante quanto eu esperava. Mesmo assim, eu estou curioso pra ver como a série vai continuar se desenvolvendo e o que mais vamos aprender com esses personagens. Eu acho que se a série focar mais no desenvolvimento deles e na relação deles entre si tem muito esse potencial. Mas sei lá né, vai que daqui pra frente fica horroroso. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês também acham que o entusiasmo por Digital Circus deu uma diminuída? Ou vocês ainda estão animados pra ver o que vem por aí? Digam aí nos seus comentários abaixo que eu quero saber o que vocês estão pensando sobre a série. Ah, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e quem sabe se tornar um membro pra apoiar o conteúdo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, renois e tchau tchau.